Olá pessoal, tudo bem? Estamos finalizando mais um ano dessa nossa troca de conhecimento, sabedoria e muitos momentos zen. E vocês fazem parte de tudo isso. Então, para esse momento tão gostoso, que tal uma retrospectiva para a gente relembrar de algumas práticas que rolaram por isso aqui. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e a sua família. Ativa o sininho para você receber as nossas próximas práticas na íntegra. Nesse ano, a gente aprendeu que o Tai Chi também pode ser realizado na posição deitada. Trata-se de uma automassagem, onde nós iremos utilizar as nossas mãos e esta região do corpo para ativar os órgãos internos e revitalizar a nossa energia juvenil. Também aprendemos a praticar a respiração alternada, uma técnica de respiração que ajuda a relaxar e recuperar as energias. É uma técnica de respiração de alternação das narinas. Ela trabalha os dois hemisférios do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo. A auriculoterapia, uma forma complementar de tratamento oferecida de graça no SUS, também foi destaque por aqui. A auriculoterapia é um recurso terapêutico onde utilizamos na orelha o microsistema, ou seja, toda a região do corpo é representada em um local, no caso a orelha, para tratar diversas doenças. E até um banho diferente rolou nesse Saúde Zen. Com diversos recursos terapêuticos, o banho com eucalipto é uma maneira gostosa de relaxar, desobstruir as vias aéreas e melhorar a circulação sanguínea. Então, para purificar melhor o local, o ambiente que a gente então está respirando, para a gente poder respirar melhor, ele age como um descongestionante. E já que essa é uma época na qual muitas pessoas costumam comer um pouquinho a mais do que no dia a dia, que tal a gente dar uma olhada novamente nos alimentos que ajudam a dormir melhor? Adianta voltar duas dicas. Evitar jantar muito próximo do horário de dormir. Então, por exemplo, dorme janta às 10 horas da noite e já quer se preparar para dormir às 10h30. Então, evita ser muito próximo. Em relação a alguns alimentos que são os vilões do sono, que vão prejudicar o seu sono. Lembrando que nem todas as pessoas vão ter esse problema relacionado a esses alimentos. A cafeína, por exemplo. A cafeína prejudica o sono. Então, café, chocolate, refrigerante... Então é isso. Gostaram da nossa seleção? Qual vídeo você colocaria nessa retrospectiva? Coloca aqui para a gente nos comentários e eu te vejo no próximo Saúde Zen. Até lá! Música 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 Música